Música Depois veio Samuel, marca esse nome. O autor do primeiro gol da partida. GOOOOOOOL! Um golaço de Samuel! E o camisa 15 estava mesmo na intenção de ser destaque. Depois que a bola sobrou, foi só partir para o abraço. E pra gente não ficar muito tempo sem falar dele, olha só quem fez mais um gol. Samuel, 3 a 1 para o americano. Deu um passe perfeito para o atacante Samuel, que saiu driblando até fazer o terceiro gol e fechar o placar. 3 a 2, Sampaio Correia. GOOOOOOOL! Samuel! Bate! É um pênalti perigoso porque é meia altura, mas foi forte. Tem como o goleiro pegar, a bola vai no alto. Só tenho que agradecer a Deus por esses meus gols. Na frente, Samuel. Ali o momento especial, o momento dos meninos. Vila Nova, como disse o técnico do Palmeiras, o João Bursi, né? Toda a estreia, até aquele friozinho na barriga e assim por diante. Samuel. O Samuel domina, faz ali a proteção, faz o giro, joga aqui na direita. Vai ali no fundo, tenta o cruzamento. O Samuel, o atacante, vem ajudar os companheiros, busca essa bola como um primeiro volante. Já partiu, já faz o lançamento para a esquerda. Faz ali a proteção, usou o braço. Samuel, entrega por dentro, ajudando os companheiros, chega para cortar o Samuel. O Samuel. Legal, sobra do Sampaio Correia. Mais uma vez ali o Samuel. Ele é grandalhão, faz o giro esperto, mostra habilidade. Joga por dentro do Samuel. Samuel, recuperação do tipo do Sampaio Correia, joga Samuel. Já fecha o Samuel por dentro. Samuel. Saiu para o lado errado em cima dele, marcação do Samuel. Mostrou categoria na sequência. em cima do Sampaio Correia, fica desesperado aqui. Música Música Canta e vibra ao torcedor do Palmeiras Música 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 Música